E qual é a causa de todos os males do mundo? Isso existe como saber. Aqui vou ler hoje Max Born, o físico quântico que alertou o mundo sobre a causa de todos os males. Isso é interessantíssimo você saber, é uma teoria que ele conversava com Albert Einstein, nada menos, nada mais, nada menos, mas outras pessoas também de grande porte intelectual, que eles discutiam a causa de todos os males. Mas muito tempo atrás, há mais de 70 anos praticamente, e é simplesmente sensacional. Para você colocar numa prova, para você entender, é muito legal. Dali a aventura, BBC News Mundo, 14 de agosto de 2022, não é tão nova assim, mas é muito legal essa teoria, para você entender o que Max Born, acho que você já ouviu falar sobre ele, sobre esse físico, e ele tinha essa situação, uma das maiores teorias dele era uma teoria interna nossa, a causa de todos os males. Qual é a causa das coisas ruins que acontecem no mundo, na sociedade? Preste atenção agora comigo, vamos bem devagar, não ouça nossos áudios ou vídeos em 2x, 1.5x, tem que ser na velocidade que eu vou narrando aqui, porque eu faço bastante, algumas técnicas, mas também sabendo aonde parar, aonde ler mais rápido. Sou o Ronald Botelho, sou aqui do Somando Clube de Matemática, ou Domingo, também em outras redes, enfim. Vamos lá, conto com vocês aí também pelo apoio. Uma das grandes tristezas da minha vida é não ter conhecido meu avô, disse uma vez a atriz e cantora Olivia Newton-John. Quando era adolescente, minha mãe me dizia, você tem que ir conhecer seu avô porque ele está ficando velho. E eu dizia, estou ocupada. Ih, me arrependo disso, acrescentou a atriz anglo-australiana, estrela do filme Grease, nos tempos da brilhantina, e que faleceu em agosto passado, aos 73 anos. O avô que ela nunca conheceu era o físico e matemático alemão Max Born, um dos cientistas mais importantes do século XX. Se você não consegue enumerar o que ele fez, talvez seja porque, apesar de suas muitas realizações, grande parte do trabalho de Born foi bastante complexo. Mas, se o nome dele soa familiar, talvez seja porque está muito presente na física. E também porque foi um grande amigo de Albert Einstein. Desde amizade, ficou como legado uma fascinante coleção de cartas que abrangem quatro décadas e duas guerras mundiais. Minha mãe, Irene, as traduziu do alemão para o inglês, contou a atriz e cantora e escritora Olivia Newton-John, que era neta de Born. Em sua vasta correspondência, eles discutiam, sobretudo, de teoria quântica ao papel dos cientistas em um mundo conturbado, sobre suas famílias e a paixão de ambos pela música. Aliás, foi numa dessas cartas, datada de 4 de dezembro de 1926, que Einstein escreveu uma das frases mais famosas da história da ciência. Vamos ver qual foi. Vou ler agora. A mecânica quântica é certamente impressionante. Mas uma voz interior me diz que ainda não é satisfatória. A teoria rende muito, mas dificilmente nos aproximas do segredo do Criador. De qualquer forma, estou convencido de que ele não joga dados. Oh, essa frase é muito boa mesmo. Einstein se recusava a aceitar a visão probabilística que favorecia essa teoria que descreve como se comporta a matéria que compõe o pequeno universo das partículas atômicas e subatômicas. A incerteza que este ramo da física postulava, pensava ele, na verdade, relevava a incapacidade de encontrar as variáveis com as quais se construíra uma teoria completa. Seu amigo Bohr, no entanto, foi um dos principais impulsionadores da interpretação probabilística. Para ele, Deus joga dados. Convencido, ele continuou a explorar um mundo infinitamente pequeno que essa revolucionária e recém-nascida ciência buscava compreender. Assim, ele estabeleceu muitas das bases da física nuclear moderna. Apesar disso, injustamente, aponta os especialistas, foi ofuscado por expoentes como Werner Hasberg, Paul Dirac, Harry Schoenig, Wong Pauli e Niels Bohr. Tanto que a Fundação Nobel só concedeu o prêmio a ele em 1954, 28 anos depois dele ter concluído o trabalho pelo qual foi premiado. Há, inclusive, quem reclame que, embora a razão pela qual finalmente o reconheceram fosse justa, uma nova forma de descrever os fenômenos atômicos. Não era suficiente, pois considerava que Bohr deveria compartilhar o título de pai da mecânica quântica com Niels Bohr. Uma ponte. A vida de Bohr fez dele uma ponte entre três séculos. Ele nasceu em uma família judia em Braslau, reino da Prússia na época atual, Broklau ou Bricslávia na Polônia, em 1882. Por isso, se formou nas tradições clássicas da ciência do século XIX. Assim como tantos outros cientistas judeus, ele teve que fugir dos nazistas, o que privou de seu doutorado e até de sua cidadania. Mas, em seu lar adotivo, o Reino Unido, ele contribuiu para o desenvolvimento da ciência do século XX. O que ocupava sua mente, no entanto, eram as consequências da ciência moderna do século XXI. Ele acreditava que nenhum cientista poderia permanecer moralmente neutro diante das consequências de seu trabalho, independentemente do quão sólida fosse sua torre de marfim, porque ficava horrorizado com a grande quantidade de aplicações militares da ciência que ajudara a desenvolver. — A ciência, na nossa época, ele escreveu, tem funções sociais, econômicas e políticas, e por mais distante que o próprio trabalho possa estar na aplicação técnica, é um elo na cadeia de ações e decisões que determinam o destino da raça humana. — Esse destino, disse ele, se encaminha para um pesadelo, porque o intelecto distingue entre o possível e o impossível, a razão distingue entre o sensato e o insensato, até o possível pode carecer de sentido. Não era estranho que o cientista que postulou que só se podia determinar a probabilidade da posição de um elétron no átomo em um dado momento, descartando as leis de Newton e abrindo a porta para a física atômica, se preocupasse com tais questões. Porn seguiu durante toda a sua vida um conselho de seu pai que lhe deu quando jovem. — Nunca se especialize. — Olha que curioso. — Olha de novo. — Nunca se especialize. Era um conselho do pai de Born. — Por que será? Olha que diferente essa. Dá para a gente fazer bastante especulações. — Por isso, nunca deixou de estudar música, arte, filosofia e literatura. Tudo isso alimentava seu pensamento ético. — Ah, então ele sempre estava fazendo várias coisas. Nunca apenas uma. — Olha, interessante. Em um de seus ensaios finais, ele escreveu sobre o que considerava a única esperança para a sobrevivência da humanidade. — Nossa esperança. Ele disse. — Se baseia na união de dois poderes espirituais, a consciência moral da inaceitabilidade e de uma guerra degenerada no assassinato em massa dos indefesos e o conhecimento racional da incompatibilidade da guerra tecnológica com a sobrevivência da raça humana. — Nossa, que frase dura e difícil. — Se o homem queria sobreviver, deveria renunciar à agressão. — Ah, excelente. — É verdade. — Se queremos sobreviver, devemos renunciar à agressão. — A incerteza necessária. Em 1944, Einstein escreveu em outra carta a Born. — Nós nos convertemos em antípodas em relações às nossas expectativas científicas. — Você acredita em um Deus que joga dados, e eu, na lei e em ordem absolutas em um mundo que existem objetivamente e que, de forma insensantemente especulativa, estou tentando compreender. — Nem sequer o grande sucesso inicial da teoria quântica me faz acreditar em um jogo de dados fundamental, embora eu esteja ciente de que nossos jovens colegas interpretam isso como um sintoma de velhice. — Sem dúvida. — Chegará o dia em que veremos qual instinto estava certo. — Poucos meses antes de Einstein morrer, Born escreveu — Nós nos entendemos em assuntos pessoais. — Nossas diferenças de opinião sobre a mecânica quântica é muito insignificante em comparação. — Esse, no fim das contas, parece que Einstein estava errado. Esse jogo de dados que envolve incerteza constante ainda parece necessário para entender um mundo infinitamente pequeno. E para Born, a incerteza também era fundamental para a vida em um mundo infinitamente maior do que aquele que ele explorou. — Creio que ideias como certeza absoluta, precisão absoluta, verdade suprema, etc., são produtos da imaginação que não deveriam ser admissíveis em nenhum espaço da ciência, declarou. — Por outro lado, qualquer afirmação de probabilidade é correta ou incorreta do ponto de vista da teoria na qual se baseia. — Esse relaxamento do pensamento me parece a maior bênção que a ciência moderna nos deu, porque a crença de que existe apenas uma verdade e de que você próprio está em posse dela é a raiz de todos os mares do mundo. — Olha, aqui a frase final é a que fecha. — Então, lógico, é que fecha o pensamento, quero dizer. — Porque a crença de que existe apenas uma verdade e de que você próprio está de posse dela é a raiz de todos os mares do mundo. Então, essa dicotomia, esses lados que as pessoas acham que defendem e estão de um lado só, com bandeiras que não tremulam, com pessoas que estão defendendo apenas o seu lado, achando que a verdade está do seu lado, sendo dominadas por políticos, por religiosos, por outras coisas, é a raiz de todos os mares do mundo. A crença que só existe a sua verdade, a crença que só você está certo, é isso que é o mal do mundo. A crença que só o seu lado, só o seu político, só a sua religião, só aquilo que você acredita está errado. É isso que é o mal do mundo hoje, que causa todas essas guerras, que causa toda essa fome, toda essa situação drástica que nós estamos levando ao mundo. É isso. Born simplesmente descreveu o mundo da forma mais correta possível. E é muito importante, mas muito mesmo. É hora da gente dar o braço a torcer e entender. Não estou dizendo que aceitar, mas sai errado. Não. Pode ser que você esteja certo, mas outra pessoa também pode estar certa. É isso que ele está querendo dizer. Como os dois estavam discutindo aqui, ele e Einstein. Você tem o seu lado e eu tenho o meu, mas os dois estão praticamente corretos. E uma hora as pessoas vão entender, mas o que é bom é a gente discutir. Ninguém ameaçava um ao outro, dizia que ia aniquilar um ao outro. Não, eles se respeitavam. É exatamente isso. Não tem um lado certo. Não é um lado que está certo. É as ideias que precisam estar alinhadas e debatidas. É isso. Born foi sensacional. Para mim, a leitura hoje foi muito especial, porque essa frase, porque a crença de que existe apenas uma verdade e de que você próprio está em posse dela é a raiz de todos os mares do mundo. Isso eu já tive na minha cabeça, que eu tinha uma verdade e que eu estava em posse dessa verdade. E na verdade, e o fato é que não, não é assim. O mundo é diferente. O mundo é plástico. O mundo é líquido. O mundo é sério. Obrigado.